48 horas depois, pronto, eu já tava aqui no Brasil já, só que quando eu vim pro Brasil, final de 97, a moto já estava em Goiânia, eu trouxe minha moto dos Estados Unidos, veio ilegal pelo Paraguai, né, os caras vendiam moto ilegal no Brasil, veio pelo Paraguai e já tava lá em Goiânia, os caras só tirou da caixa, desci no avião em Goiânia, os caras falaram, ó, sua moto tá aqui, vamos tirar da caixa, tiramos da caixa, na época eu já trouxe muito pneu de lá também, porque o pneu nos Estados Unidos é muito barato. E qual era a moto? E aqui era a cara, aqui era a CBR600, né, que já era a moto que dava uns 230, 240, que pra aqui já era muita coisa na época. E aí pronto, já fui fazer uma, já botaram a moto no caminhão, eu fui fazer uma apresentação no Nordeste, né, rodamos 2100 quilômetros, né, chegou lá, o cara não pagou o show, né, e na volta o caminhão capotou. Caramba! Porque tava levando, tava levando 10 motos, que os caras iam fazer corrida de motocross e eu fazia o show antes da corrida de motocross. E... Seguro nada. Nada, e era um caminhão Scania novo, que era o Toninho Bala que rodava com a gente pelo Brasil inteiro, né. Aí eu falei, tranquilo, desviraram o caminhão, botaram as coisas, funcionaram o caminhão, a gente veio embora com o caminhão todo torto pra Brasília, aí os caras já me deixaram em Brasília, né, moto, eu, tudo, e aí começou. Aí em janeiro do... aí no outro, já no começo do ano, quem me recebeu foi o Nelson. Né, o Nelson Piquet. E um cara, o Zé Milton tinha visto eu fazer a apresentação, que era o administrador na época, né, o que cuidava do autódromo, né, junto com o Nelson. Quando a gente tinha um... Aí eles falaram assim, cara, eu quero te apresentar um cara ali, ele pegou e me levou lá no Nelson, né. Aí o Nelson viu minha apresentação e tu falou, não, vou fazer, vamos fazer uma apresentação aqui na última corrida. E vocês dizem, não, isso é final de dezembro. Ó, vai ter uma corrida aqui, você não quer fazer uma apresentação lá? Eu falei, eu faço, ele fazia as corridas dos Espruns, né. E aí eu falei, vamos, pronto. Aí fiz a apresentação, eu falei, caramba, cara, que loucura isso, hein. E o pessoal vai à loucura. Aí ele falou assim, cara, você acha que consegue pilotar uma moto BMW? Eu falei assim, e quebrar o recorde mundial de velocidade de uma roda. Ele falou, vai lá na minha concessionária, tal dia que vai chegar... Tô abrindo a concessionária, mas vai lá e pega uma moto zero. E peguei a moto. Dei a primeira empinada, né, aquela moto pesava 260 quilos, pesada pra caramba. Que moto que é? Era a K1200, né. Na época era uma moto de, pra você ter uma ideia, uma moto de 28 mil dólares, né. Muito dinheiro, 28 mil dólares pro Brasil na época. Só que na época o nosso dólar era um por um. Imagina hoje. É, aí, só que eu dei quatro empinadas e na quarta o motor rajou, porque não tinha pescador, né. Aí abri o motor, trocou bronzina, fez o pescador, pronto. Ele falou, agora você vai lá pra Fórmula 1. Chegou lá na Fórmula 1, ele me apresentou pro Bernie Eccleston, né. Caramba, você conheceu o Bernie Eccleston. É, aí ele falou, agora vamos pra pista, pronto. Aí fui pra pista. Aí fiz a apresentação na pista. Foi tipo assim, quatro minutos. Ele falou, ó, você tem quatro minutos na pista. Falei, esse é o teu momento. Na Fórmula 1? É, na Fórmula 1. Aonde isso? É, Interlagos. Cara, aqui no Brasil, tá. Depois tentaram me levar pra fora, pra África, né, pra Fórmula 1 na África. Mas acabou não dando certo. Mas assim, foi um negócio esplêndido. Um negócio assim que, pronto, me alavancou. Aí o Nelson me apresentou pro cara da Fórmula Truque. Falou, ó, liga pra esse cara aqui, esse cara aqui. Filho, dele corria também? É, não, ainda não corria. Foi correr depois, né. Eu cheguei na Fórmula Truque em 99. E lá eu... E aí E aí E aí Obrigado.